Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre cartões de metal. É o peso desses cartões de metal aqui. Qual que é o peso de cada um? Muitos me perguntam e tem curiosidade, então o vídeo hoje é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. É comum a gente ter um cartão como esse, por exemplo, de plástico, que pesa geralmente 4 ou 5 gramas. De repente você tem um cartão de crédito que pese, por exemplo, 23 gramas. Olha isso! 5, 10, 15, 20, 25, quase 5 vezes mais o peso de um cartão como esse daqui. Vamos dar uma olhadinha no material que eu preparei para vocês através do nosso blog, altarendablog.com.br e também falar desses cartões que são de metal. Veja quanto pesa cada cartão de crédito de metal dos quais eu tenho. Muitas pessoas têm a curiosidade de saber quanto cada cartão de crédito pesa. Neste post, vou mostrar quanto pesa cada cartão de crédito de metal. Vamos começar então pelo BRB Visa Infinity do Banco de Brasília de Metal. O BRB, o PZ aí, conforme vocês estão vendo, na balança aí, 14 gramas, tá? Então, o BRB, o Visa Infinity de metal, no caso do BRB, ele tem uma camada de plástico que passa por dentro do metal, dando aí essa quantidade de gramas, 14 gramas. Ele não é pesado, né? Se a gente comparar com o cartão de plástico, seria mais ou menos 3 vezes o cartão de plástico. Então, essa é a gramatura do BRB Visa Infinity. Logo em seguida, nós temos aí o America Express, The Platinum Car, do Bradesco de metal. Este cartão aqui, eu fiz questão de trazer ele para que vocês vejam, né? Logo atrás do cartão, tem o símbolo do Bradesco, o símbolo da America Express, as informações do cartão, né? E na frente, o seu nome, a validade, o seu nome, o código de segurança, e o símbolo do soldado romano, o chip, é um chip mini chip, né? Um cartão muito bonito, e este cartão, ele pesa 23 gramas, tá? Então, é um cartão pesado, hein? Cartão, ó, bem pesado mesmo. Talvez um dos cartões mais pesados que nós temos hoje aí no mercado, tá? Muito bonito, por sinal, também, esse cartão de metal do Bradesco. Para adquirir esse cartão aí, você precisa ser correntista do banco, ser convidado do Bradesco, ter um tempo a mais aí de relacionamento com a instituição, para que o banco convide você na troca do seu cartão plástico para esse de metal, tá? Logo em seguida, nós temos aí o Rappi Visa Infinity, o Rappi Visa Infinity de metal também, conforme vocês estão vendo na balança, 17 gramas esse cartão aqui, é um cartão pesadinho também, né? Aí, ó, é um cartão pesado, ele é um cartão Visa Infinity, né? O chip já é grande, contactless, atrás do cartão tem o símbolo, né? Aqui, ó, do Visa Infinity, o Rappi Bank, o código central e o seu nome na frente. É um cartão bonito também, de metal, por enquanto, o Rappi não está emitindo esse cartão, viu? Depois nós temos aí o banco, é Bank of America dos Estados Unidos, Visa Signature, ele pesa 10 gramas, esse cartão aqui. É um cartão leve, viu? Sem te comparar com esse cartão de plástico, nem percebe tanto que ele é de metal e esse não é, né? Só que você sabe que esse daqui que você faz assim, ó, ele dobra, né? Esse aqui já não é tão assim, apesar que ele dobra também, mas não da forma que dobra esse de plástico, tá? Mas é um cartão bonito também e para adquirir ele você tem que ser morador ou ter uma residência nos Estados Unidos para poder pedir esse cartão Signature do Bank of America, né? Depois nós temos aí o Visa Infinity Prime Signature do Chase, tá? O Amazon Prime, emitido pelo banco Chase. É um cartão Visa Signature. A gramatura dele é 13 gramas. A mesma coisa, precisa ser morador ou ter um endereço nos Estados Unidos para pedir o cartão. Ele tem aí a tecnologia Contactless e o chip é grande, né? Prime Visa Signature, metal também, ó. E emitido pelo banco Chase através do Amazon Prime, né? Muito bonito cartão também, da versão Signature. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Depois nós temos este cartão aqui, o American Express Bonvoy, dos Estados Unidos. A gramatura dele é de 15 gramas. O chip grande também. É American Express Marriott Bonvoy Brilhante. É o nome do cartão. Ele tem a tecnologia contactless também. Vem o nome escrito aqui e atraso no cartão, validade, código de segurança do cartão. Também solicita nos Estados Unidos moradores que residem nos Estados Unidos. Gramatura dele de 15 gramas. Depois nós temos aí o cartão American Express The Platinum Car, dos Estados Unidos também, de metal. Neste caso, ele é bem parecido com esse do Bradesco. E tem aí 18 gramas contra 23 gramas do Bradesco. Então, o do Bradesco é o cartão até agora mais pesado que nós já vimos até agora no momento. Então, esse do TPC americano tem 18 gramas contra 23 gramas do Bradesco. 5 gramas a mais o do Bradesco contra o dos americanos. Depois nós temos aí o Santander Mastercard Black Limita de metal. Também aí o novo cartão Santander Limita. Nós temos o nosso blog, temos um vídeo falando desse cartão. E 13 gramas é a espessura desse cartão de metal do Santander. É um cartão muito bonito. Eu tive o prazer de pegar em mãos e fazer o peso dele aqui no canal. Muito top mesmo. O cartão muito bonito mesmo. E depois nós temos aí o cartão da Apple Mastercard. Também a gramatura dele é de 14 gramas. É um cartão da Mastercard. Feito de metal, esse sim. Por mais que ele tenha só 14 gramas, ele já é mais difícil de entortar. É um cartão que, teoricamente, para mim, deveria ser mais pesadinho. Porque realmente parece que ele é ferro mesmo. Logo, a lateral, você vê o brilho do metal. Atrás do cartão só é informação da Mastercard. Mastercard Good Sanchez, né? Olha lá. Seu nome na frente. O chip é diferente também, né? Muito diferente esse cartão aqui. Tá bem diferente mesmo. Esse cartão da Apple. Muito bonitão mesmo, ó. Chique, né? Demais da conta. E, por fim, esses são os cartões que eu tenho de metal aí. Que eu trago para vocês aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Tirando o cartão Mastercard Black, Santa Dela Limited. Que esse aí é do nosso membro, o Shen. Eu tive o prazer de encontrá-lo. E ele me deixou fazer o peso, né? Fazer a medição do peso desse cartão. Por isso que eu trouxe ele aqui. Mas esse cartão não é meu. O Limited, o Mastercard Black, tá? Esse é do nosso membro do canal, o Shen. Muito legal mesmo. Comparando esses cartões de metais. Você observa, né? Que nós temos cartões aí, né? Vamos dar uma olhadinha novamente. E agora eu vou colocar para vocês aqui a gramatura de todos os cartões. Um do lado do outro. Agora eu vou fechar a tela e vou mostrar para vocês todos os cartões juntos com a gramatura. Dá uma olhadinha então. Vamos lá. PRB são 14 gramas. O TPC, no caso aqui, do Bradesco. 23 gramas. O Rappi Visa Infinity, 17 gramas. O Bank of America, 10 gramas. Visa Infinity Signetro Chase, dos Estados Unidos, 13 gramas. América Express Brilhante Bonvoy, dos Estados Unidos, 15 gramas. América Express de Platinum Card, dos Estados Unidos, de metal, 18 gramas. Santander Unlimited Mastercard Black, 13 gramas. Cartão da Apple Mastercard Metal, 14 gramas. Esses são os cartões de metal para apresentar para vocês, referente à gramatura de cada cartão. E logicamente, caso vocês queiram ter um desses cartões, nós temos vídeo no canal explicando como contratar os cartões dos Estados Unidos e cada cartão do Brasil também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.